E o programa de estilo sempre trazendo novidades pra vocês, agora chegou a hora, sabe do que? Da Watch, isso mesmo, e tem ofertas aqui na Watch, e pra falar pra nós, isso aqui é Dayane, tudo bom Dayane? Tudo bem? Tudo jóia? Fiquei sabendo que a Happy Summer está com ofertas imperdíveis, é isso? Sim, essa semana a gente está com promoção na linha Happy Summer, a gente tem essa necessaire de mão, Ela era R$29,90, ela está saindo por R$19,90 R$19,90 só? R$19,90 Temos também as Squeezes, elas estavam R$49,90, elas estão por R$29,90 Olha só gente, muito legal mesmo, pela metade do preço quase, e também estou vendo toalhas, bichinhos, tem muitas ofertas Sim, tem bastante ofertas, a gente está também com promoção na linha Volta às Aulas, que é os pendrives Olha só que legal gente, mostra aqui, olha que lindo gente, olha o macaquinho, isso aqui é um pendrive, é verdade? É um pendrive, ele tem 4 gigas Olha só, além do macaquinho tem essa bolsinha, vamos pegar para mostrar para você que está em casa, olha que chique gente A gente consegue abrir aqui, é meio duro para abrir aqui, mas a gente consegue abrir, olha Pendrive de 4 gigas, em formato de bolsa, moranguinho, corujinha, uma férmica muito legal mesmo Sim, bem bacana Aí temos as Squeezes também, R$49,90 Olha gente, bastante cores coloridas, é uma mais linda do que a outra, você tem que passar aqui na watch para você conhecer Isso aqui o que é, uma almofada, esse caranguejo? Sim, é um sirizinho da linha Hipsummer também Siri, né? Eu achei que era um caranguejo, é um siri É um siri, ele estava de R$79,90 por R$59,90 Olha só gente, que bonito, olha que lindo, é muito gostoso de você pegar esse siri Mas também temos várias linhas aqui, tem a linha dos copos, das tequilas Só para a gente saber o que é esse aqui, fala para nós o que é Esse aqui é um conjuntinho short para tomar tequila Esse é do Vira Vira As meninas do José Cuervo, então vou ter que comprar isso aqui para dar para as meninas do José Cuervo O grupo que está chegando aí, olha só que legal Tem esse do MPB, que eles atirizam as músicas Ah, é legal, olha aqui gente, que legal Humberto Carlos, de Gin Maia, de Vodka, de Havan, Martina da Vila Martina da Vila, muito legal mesmo Bem diferente, né? Olha só que legal, temos também aqui, aí tem os copos para chope, para cerveja Tem vários copos, tem os porta-copos, olha que legal, a gente consegue mostrar aqui por cima Olha os porta-copos ali gente, que legal, cerveja, amigo, whisky, caipirinha, vodka São vários porta-copos, quer dizer, tem bastante opções Tem bastante opções para o presente Olha que legal, e aqui, subindo mais um pouquinho, temos a linha dos copos O que esses copos são aqui? Ele é um copo de silicone, um copo canudo na verdade De 500ml, é um ótimo presente também Olha só, além do seu presente, o que acontece? Ele trava, não vaza, gente, tá vendo? O canudo não sai, é muito legal mesmo Tudo isso você encontra aqui na Watch Lembrando vocês que continua a promoção também Consegue mostrar que tem tanta coisa aqui na Watch, gente Que é muita coisa mesmo Além das necessárias, imagina, necessárias para R$19,00, olha que legal Lembrando, além dos pendrives, tudo isso aqui Temos aqui o que é marca-flor? É, isso aqui é um marca-página Olha que lindo, gente Marca a página de florzinha Muito bonito mesmo E aqui, ó, continua a promoção Dá uma olhada aqui, ó Se amarre nessa vibe, participe do desafio cultural Os cadarços, dá uma olhada Porque comprando aqui 3 ou mais produtos Você ganha um cadarço E o que vai acontecer? Você vai pegar, vai amarrar no seu tênis, no seu sapato Quem amarrar mais criativo Manda para o Facebook, tá aqui, ó Desafio Facebook O que vai acontecer? Você vai concorrer a R$1.500,00 em prêmios da Watch Isso mesmo Comprando 3 peças ou mais Eu falei pra você ganhar um par de cadarços Aí você amarra Usar a criatividade Você pode, então, sair daqui com R$1.500,00 Imagina com R$1.500,00 Quantos produtos não dá pra comprar? R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00 Você vai comprar muitos produtos aqui na Watch Do Casca VJL Shop No piso L1 Em frente às lojas americanas Daqui a pouquinho a gente traz mais novidades pra você Não sai daí, não